Fala aí galera, Vini Fernando falando com mais um vídeo pra vocês, galera, dessa vez Mais uma jogatina aqui de BF4 no canal, peguei aqui a DWP, DWR pra gente estar jogando hoje Não esquece de deixar aquele likezão, se curtir o vídeo, se inscrever no canal que tem vídeo novo todos os dias E bora nessa, mano, tem um cara pra cá, ó, tem um cara, meu headset tá alto pra caramba, deixa eu só levar aquele camperzinho safado ali Alguns momentos eu esqueço que tem algumas armas nesse jogo E fica um tempão, tá ligado, sem jogar com elas Opa, sai fora, sai fora Eu queria pegar o puto ali, mas ele não vai aparecer não Tem um aqui, ó Bom, eu acho que eu ia perder essa fight Tipo, essas são mais ou menos SMGs, né, tem a PWR, tem a XM4 e tal Eu sempre esqueço dessas armas Tem mais um, não Caraca, velho, eu tô vivo Ah, mentira Vocês viram que eu atirei, né Vocês viram que eu atirei, tava eu e ele ferrado Zero de vida, basicamente Quem acertasse o primeiro tiro, eu levasse Levava, anyway, eu não consegui O jogo não quis deixar eu ganhar essa fight aí Mas enfim, tem um monte de arma que eu preciso liberar nessas classes aqui, velho Nessa classe de armas, no caso O ruim é que não dá pra jogar com elas Na classe de médico, né Nossa, o que aconteceu com a minha mira, velho? O que aconteceu com a minha mira? Fortaleça aqui, parceiro Deixa eu... Obrigado Deixa eu entender o que que... Tentar processar o que aconteceu com a minha mira ali É porque eu... Eu tô pinando nesse jogo Tô estranhando a sensibilidade Acho que eu vou baixar um pouquinho, cara Acho que eu vou baixar um pouquinho a sensibilidade aqui rapidinho Colocar um 60... 57, né 57 é o número do sucesso Agora sim, né Dá pra não jogar É, acho que melhorou Os caras tão muito longe Essa arma aqui não vai funcionar bem de longe Então vou tentar fazer o avanço Pra aquela região lá Porque, aparentemente, é pra lá que vai ter gente, né Começamos frenético Agora não tem mais ninguém no jogo O match tá por aqui, inclusive Os caras tão pra lá, velho É, alguns momentos Eu não entendo porquê Aê, ó Acho que agora ficou melhor a sensibilidade Alguns momentos parece que a partida Fica muito morna, mano Ah, matei na grenades Cara, não é possível Que o cara tava aqui E não saiu dali Tá vendo a gran... Nada Sai fora, sai fora Moleque, que merda foi essa? Eu tô morto aqui Vocês estão ligados, né O que eu tenho aqui? Vamos explorar meus acessórios, tá Tem essas coisas aí Até eu morrer aqui Até minha vida regenerar Ah, tem uma vida ali, ó Eu vou tentar ir pulando, mano Vai pulando e pega a vida Agora sim, agora sim Estamos tranquilos Bora avançar lá pro outro lado, então Porque aparentemente... É, aparentemente não O spawn já não tá naquele mesmo lugar dos caras Então vamos avançar pra cá Pra tentar pegar as kills, tá ligado? Opa Peguei um O outro tá lá dentro Não Ah, é Climor aliada Aqui em cima Tem não Tem não O cara lá no cantinho Ó, ó Ah, eu fui muito juvenil também, né Mas eu achei que ia ganhar, cara O cara todo parado ali Um poste Um bote É que eu tava com a vida muito baixa, né Mas subestimei o cara, velho Bem feito, bem feito O cara lá em cima É, ó Pra essas armas aqui O bagulho é de perto mesmo Quase lá, mano 50 kills já no TDM Acho que o spawn virou de novo O teammate tá aqui Tá vindo uns caras aqui atrás dele Ou não Olha ali Puto, mano Que puto É, o spawn virou mesmo Eu vou voltar pra... O que aconteceu? O que aconteceu, mano? Isso que tem tiro de 12 Foi o teammate Não sei, velho, não sei Aqui tem um brother Que tá indo ali Ó Tentei ajudar ele ali Mas o cara é monstro, né Não precisa de ajuda nem nada Eu vou vir pra cá Pode dar ruim Tá de 12, né Olha a gameplay Avançadíssima Do nosso querido Inimigo Olha o outro lá Haha, amigão Quer camperar e não sabe Cacete, meu boneco é o quê? Quer virar o Tarzan, mano? Vai ficar agarrando a árvore, cara Opa Ah, sabia Eu escutei passo Beleza, beleza Justo Escuto passo Eu fico alucinado, mano Eu não sei Da onde tá vindo Não sei se é meu fone Que não dá pra entender direito Mas eu acho que no geral Os passos do BF4 É meio difícil de localizar, né? Tem um cara aqui? Não Bora, teammate Bora, mano Fazer o avanço, velho O cara em cima lá O cara atrás também? Tem, tem, tem Tentar ajudar Vou tentar ajudar Levou ele Nossa, o cara Ligeiro Cadê ele? Vamos jogar aqui, ó Ele jogou certinho ali Olha a minha Onde que caiu Calma Tem três teammates aqui Olha lá, ó Time Boa, pegamos O fio do Da placa de captura Tá enroscando no meu dedo Eu ligo no controle, né? Pra sair o áudio Obrigado, obrigado Caraca, o controle Ô, fio Tá de brincadeira, parceiro Você tá aqui pra me ajudar, mano Não é pra me atrapalhar, não Cara aqui dentro Tá ali, ó Boa, boa É, não vi ninguém E uma coisa que eu tenho pra falar aí Pra quem curte os vídeos do canal Tem cara lá, ó Mataram o brother Mata aqui, velho Matou os dois teammates É que eu comprei um controlezinho personalizado Pra tentar melhorar o nível da jogatina, né? Vamos tentar aprender a jogar com ele Só que não chegou ainda Não tô utilizando Mais um controlezinho Meio que padrão Só que Com um trigger stop Que na verdade eu atiro com o R1 e o L1 Então não vai fazer muita diferença Mas ele tem os paddles atrás Ou seja, eu vou poder pular Sem tirar o dedo do analógico direito Que é onde eu vou estar mirando, né? Não vai aparecer ali não O que é isso aqui? É um sniper É, tá com a mira em dia, parceiro Então vamos Assim que chegar A gente mostra aí no canal certinho E vamos ver se a gente aprende, né? A jogar com ele Tô ligado que tem uma galera Que manja demais jogar com aquele tipo de controle Mas é isso Vamos continuar aqui com a jogatina Matou o teammate lá Não vou Investir muito Tem um cara aqui, ó Boa, pegamos aqui, ó Cara ali? Nossa, achei que era Ou passou muito rápido e eu não vi Então tentando me acertar aí de sniper Olha lá ele lá, ó Falei, mano Eu tinha visto alguém ali, velho Tá maluco? Falei que eu tinha visto Aqui em cima ninguém, né? Vem, ó Como não? Volta Ô, puto Vai deitar aí? Vai adiantar nada, não Ali, ali Carrega, parceiro Meu Deus, cara Se esconde debaixo aqui da escadinha Meu Deus Como eu odeio Ficar me escondendo assim Eu tô sem munição E tô sem vida Como eu escapei com vida dali Assim, sem vida No caso eu... Anyway, vocês entenderam Como eu consegui escapar vivo dali Eu não sei Mas conseguimos Ah, tá todo mundo Pro outro lado lá Fiz o avanço Pra cá de bobo Então Dá pra pegar mais que eu Dá pra pegar mais que eu Ó, o cara subindo lá Vou tentar subir por aqui Ah, por aqui Eu vou ficar exposto demais, mano Vai, vai Sorte que os caras não me viram Aqui, ó Meu Deus Você tava Camuflado ali, cara Você tá louco Olha ali, ó Vai ser o último a morrer Não é nada Ainda tem uma galera ainda Pra morrer Vou pegar a arma desse cara aqui Vou pegar Beleza Ah, ele tá sem munição também Adiantou que... Ou essa é a minha arma Agora eu não sei mais Porque parece que eu peguei a pistola dele, ó Ah É isso 19 kills 3 mortes Eu espero que vocês tenham curtido a gameplay De hoje Não esquece de passar nos outros vídeos Se você curte o BF4 Tem vários vídeos aqui no canal, beleza? Tem vários vídeos aí Dos jogos da franquia De outros games também Então tenho certeza que vocês vão curtir Procurando lá no canal Até o próximo vídeo, então Até mais Fui!